Salve galera, tudo bem, tudo certo? O canal do Fabio Fidelix, a gente vai falar aqui do clássico Palmeiras e Corinthians porque a Record terá um pré-jogo de 30 minutos pela primeira vez nessa temporada, nesse Paulistão de 2024 porque Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o jogo da Arena Barueri vou falar todos os detalhes pra você nesse pré-jogo, o time que a Record escalou pra essa partida só vou pedir aquela colaboração, né, de graça, se não paga nada, faça a inscrição no canal do Fabio Fidelix se você gosta do vídeo, gostar do vídeo aí, deixa o seu likezão, tá certo? manda ver aí o seu joinha, se já é inscrito, ativa o sininho em todas pra receber o aviso, né, quando pintar novidade, né quando pintar um vídeo novo aqui no canal bom, então é o seguinte, hoje tem Palmeiras e Corinthians, se você está acompanhando esse vídeo antes da partida que começa às 18 horas nesse domingo, então saiba que terá um pré-jogo na Record se você está acompanhando esse vídeo depois da partida, saiba que a gente vai gravar um novo vídeo falando das audiências, né porque o objetivo da Record é tentar bater a Rede Globo nesse domingo com Palmeiras e Corinthians nos jogos do Corinthians, a Record tem se aproximado da Rede Globo, em outros jogos nem tanto mas agora, né, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, um baita de um clássico quem sabe, né, a Record, pelo menos esse é o objetivo da emissora paulista bater ou se aproximar, né, o máximo possível da TV Globo que vai ter lá o Domingão com o Hulk então 17h30, 5h30 da tarde, já começa o pré-jogo na Arena Barueri pelas informações, não teremos a equipe toda em loco, né, a Record não vem fazendo isso infelizmente, eu acho que seria o momento, quem sabe a Record, né, não tem essa informação vai lá com o narrador, comentarista, pra cabine do estádio lá da Arena Barueri, né porque ficar transmitindo do estúdio, cara, uma emissora de São Paulo, um clássico como esse, você ficar no estúdio é um negócio nada a ver, né, mas enfim 5h30, o Bruno Nohance vai começar aí esse pré-jogo, vai movimentar a equipe esportiva Janice de Castro nas reportagens, junto com o Bruno Piscinato esses serão os dois repórteres, pelas informações dos sites especializados e a equipe ali, a equipe que vai narrar o jogo, normalmente a mesma, né a equipe que vai acompanhar, o Márcio Canuto vai estar, né, na galera, né esse jogo vai ser legal, né, vai ouvir torcedores do Palmeiras, vai ouvir torcedores do Corinthians nesse pré-jogo, repito, meia hora antes da partida, a partir das 5h30 da tarde o Salvo Espínola vai comentar a arbitragem, o Casagrande, Walter Casagrande Júnior no casão será o comentarista e a narração vai ficar a cargo dele pensou que ia ter novidade na narração? Não, vai ser ele, o Lucas Pereira que aliás, a gente percebe, né, nos últimos jogos, eu percebi isso ele tá se esforçando pra vibrar mais, né, tá se esforçando, gritando um pouquinho mais nos lances mais importantes da partida, né, nos lances agudos lances de perigo, né, nos jogos ele tá tentando mostrar uma vibração que não é muito comum, né, o Lucas Pereira, devido a tudo isso que tá acontecendo aí nos últimos dias, a gente já sabe, né, já falamos aqui várias e várias vezes o torcedor, hoje o público de TV, TV aberta, pode ser do streaming pode ser da TV fechada, ele tá dando uma preferência para os locutores mais vibrantes então é isso, Lucas Pereira vai narrar o jogo, Casagrande o Salvo Espínola na arbitragem, os repórteres Janice de Castro repórteres ali do gramado, Janice de Castro e também o Bruno Piscinato e, é claro, né, Márcio Canuto com aquelas loucuras dele ouvindo a galera nas arquibancadas da Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians 18 horas começa o jogo, meia hora antes a Record vai fazer isso e aí você acha que vai adiantar a Record, vai conseguir bater a audiência da Rede Globo nessa partida? Porque até agora não conseguiu, né, não conseguiu derrotar a Rede Globo tá ficando em segundo lugar, né, em quase todos os jogos nos jogos do Corinthians a audiência tem sido maior, né, da Record, o que é normal, né maior torcida em São Paulo, segunda maior torcida do país e agora nesse clássico a Rede Record vai apostando aí todas as suas fichas nesse pré-jogo apresentado pelo Bruno Lohan se movimentando chamando os repórteres, movimentando toda a equipe esportiva da emissora para tentar chegar nesse primeiro lugar e a Globo, né, ela será que vai usar aquela estratégia? Aquela estratégia de ficar ali várias horas sem intervalo comercial, né, para o cara não pegar o controle ele, ah, vamos mudar, vamos mudar de emissora, entrou em intervalo, vou colocar será que isso aí adianta realmente, né, será que, né, porque teve uma outra partida uma outra rodada aí que disse que deu certo a Globo, para ficar em primeiro lugar, não precisa de tanta estratégia, né afinal, há quantas décadas ela lidera a audiência perdeu muita audiência nos últimos anos, perdeu para redes sociais perdeu para YouTube, não para as outras emissoras, né, a Globo também perdeu audiência, as outras emissoras também perderam mas nesses momentos, né, que tem o futebol a Record tem esse produto nas mãos aí até o ano que vem, vai esse contrato até o ano de 2025 vamos ver o que vai acontecer e eu vou lembrar mais uma vez, né, nós teremos um vídeo aqui no canal depois contando sobre a audiência, né da Record, a audiência da Globo, se realmente ela vai ou não vai conseguir ficar em primeiro lugar, e aí, você vai acompanhar o que? Rede Globo? Programa lá do Luciano Huck o Domingão do Huck, ou vai acompanhar o clássico na Record Palmeiras e Corinthians acha que a Record vai conseguir ficar em primeiro lugar? fica essa expectativa, né, vamos aguardar aí os números do Ibope grande abraço, galera manda seu comentário, ativa o sininho deixa seu like, beleza inscrição aí no canal clica em inscrever-se e aguarde aí o próximo vídeo do canal do Fabio Fidelix valeu! e